Nove pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito registrado no início da noite deste domingo em Santana do Paraíso. Nos dois automóveis envolvidos na colisão, haviam três adultos e seis menores. A polícia constatou que a mulher de 44 anos de idade que dirigia um dos carros portava a habilitação vencida e a documentação do veículo irregular. Já o motorista do outro veículo, um homem de 37 anos de idade, ele relatou aos policiais que não conseguiu evitar a colisão ao tentar frear o carro num quebra-molas. No carro estavam, como passageiros, seus cinco filhos, todos de menor. Os policiais verificaram que a documentação do veículo também estava desatualizada. O homem foi preso. A polícia constatou que ele não possuía carteira de habilitação e apresentava sinais de embriaguez. Os dois veículos foram apreendidos e as pessoas feridas encaminhadas ao Hospital Márcio Cunha. Siga as nossas redes sociais, ZUG Conteúdo o tempo todo.